Se apaixona, coração, a sensação, bebê, ou machucado Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de minha dor Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma boizinha assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escutar, se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua, duas Um beijo igual ao seu, a boca sua Não te trocaria, com nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma boizinha assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escutar, a sensação, bebê, se eu tivesse que ter duas Duas, mas seria você, a outra uma filha sua Duas, um beijo igual ao seu, a boca sua Não te trocaria, com nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca na vida Quando é que eu vou trocar você, bebê? Vamos chover, uma lama da peste Você dá pegada, vai Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, eu vou contigo Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem é a culpa Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Vou deixar na boiada, bebeia Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Vou deixar na boiada, bebeia Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Vai descendo, vai trabalhar Eu parei de chorar, parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revetendo essa situação Agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero um pouquinho Chega de sua ofência, agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia, quero ver quem é a coisa Pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou, vou descer na boiada bebeia Pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou, vou descer na boiada bebeia Pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar Boca do swing, vai Pra vaquejado eu vou Vou dar na pegada do papá Chama-la agora, eu vou aqui Cinco da manhã, um dia amanhecer Na picha ainda tem cavalo correr O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente nela Ô vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei É a sensação Não é de que na área, não tá sendo pacoteu E buscou, irmão Cinco da manhã, um dia amanhecer Na picha ainda tem cavalo correr O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente tá nela Ô vaqueiro, pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei A sensação do paredão A mais rama do piseiro do papai Valeu, amor! E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e aí eu vinciei E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou na cama Deu aquela sentada e aí Ô vaqueira testada Diferenciada, capricha na sentada Ela capricha na sentada Ô vaqueira testada, me diferenciada É capricha na sentada, capricha na sentada E o vaqueiro testada, me diferenciada Ela capricha na sentada, capricha na sentada Ô vaqueira testada, me diferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e aí eu vinciei E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou na cama Deu aquela sentada Vai, meu irmão! Ô vaqueira testada, diferenciada Capricha na sentada, vai capricha na sentada Ô vaqueira testada, me diferenciada Ela capricha na sentada, capricha na sentada Senta, senta, vai Toma, 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 toma Capricha na sentada, ela capricha na sentada Ô vaqueira testada, me diferenciada Capricha na sentada, vai capricha na sentada Eu tenho a telegravação de bugir no cavalo Vou te dar de download Parabéns o vaqueiro Vai descer, vai trabalhar Eu conheci uma americana lá na vaqueijada Ela falava comigo, eu não entendia nada Da minha cabeça, ela só queria vozar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Eu conheci uma americana lá na vaqueijada Eu conheci uma americana lá na vaqueijada Eu conheci uma americana lá na vaqueijada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça, ela só queria vozar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim C.CI. A regra produção Aumenta o som, para o jogo, para o Daniel Pedigal Que bigode Aumenta o som, vai Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu pacotão Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No capim, faz assim, vem, vem, vem de mim Hoje a noite eu tô facinho, tô facinho Então toma Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu pacotão Bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No capim, faz assim, vem, vem, vem de mim Hoje a noite eu tô facinho, tô facinho Tava, 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 tava Toma, toma, toma Toma, 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 toma Mas eu vou provar meu amor Peguei caneta e papel, viola e chapéu Me ajoelhei em frente a essa janela Agora eu vou me declarar pra ela Eu vou fazer uma serenata pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua raba Vou fazer uma serenata pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto a tá sentada Peguei caneta e papel, viola e chapéu Me ajoelhei em frente a essa janela Agora eu vou me declarar pra ela Eu vou fazer uma serenata pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua raba Vou fazer uma serenata pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto a tá sentada Fiz um poema dedicado à sua raba 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 Quino de semana chegou E hoje o pai tá boladão Convido nesse colega Prazer é ser do meu irmão Fechinha gerando O faridão tocando As mina tudo doida vai De bebê na mão Fechinha gerando O faridão tocando As mina tudo doida De bebê na mão Olhei com a gata Que chamou minha atenção Ela nascia na febre do faridão Que bicha gostosa, com esse rabidão Hoje o pai te pega, eu vou te botar com pressão Vai malvadinho, vai malvadinho Oi, posturado, bigode fino, só pagar quase 200 Ai caralho Mas de quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento, esse é meu marrento, esse é meu marrento Mas de quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento, esse é meu marrento, esse é meu marrento Esse é meu marrento, esse é meu marrento, esse é meu marrento Se socar gostoso, eu vou querer de mim Olha o solinho, toma, toma Fim de semana chegou e hoje o pai tá boladão Convido as colegas, prazer é certo, meu irmão Fechinha gerando, o paredão tocando As mina tudo doida, vai, me rape na mão Fechinha gerando, o paredão tocando As mina tudo doida, me rape na mão Olhei pra gata que chamou minha atenção Ela descia na frente do paredão Que bicha gostosa, com esse rabidão Hoje o pai te pega, eu vou te bota com pressão Vai malvadinho, vai malvadinho Oi Posturado, bigode fino, só paga 4 de 200 Ai caralho Mas de quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Mas de quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento E se sofrer gostoso Eu vou querer de novo An, an, vai, vai-an An, an, vai-an An, an, vai-an An, an, vai-an An, an, vai-an Você é uma banda Atenção, atenção, atenção minha paraíba Carrafal pra cima, carrafal pro alto Pelos poderes de crescão Eu tô feliz, vai bombar Vou sair dessa amiga, sem hora pra voltar Tô sem destino e quem quiser me acompanhar Pega o bonde e vem, que a festa vai rolar Toda vez eu me mato e vem E toda vez que eu bebo eu me mato Atenção minha paraíba Carrafal pra cima, carrafal pro alto Pelos poderes de crescão Eu tenho uma força, eu bebo toda Pelos poderes de crescão Eu bebo toda Pelos poderes de crescão Eu bebo todas, eu tenho uma força Pelos poderes de crescão Eu bebo todas, eu tenho uma... Pelos poderes de crescão Eu vou pra balada com o isque na mão Eu vou pra balada com o isque na mão E é pura ostentação Não vem com esse papinho, que amanhã vai ter ressaca Eu vou encher a cara, vou encher a cara Gosto de beber, sempre hora pra parar Cair e levantar, cair e levantar Esse é meu lema, escute minha condição Eu como todas, tô com o redimbo na mão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar, tava com o redimbo na mão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar, tava com o redimbo na mão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar, tava com o redimbo na mão Eu vou beber até cair no chão, se fosse pra voar tava com o Red Bull na mão Red Bull te dá asas mamãe, vem ser feliz Eu vou pra balada com o isque na mão, sou o patrão e é pura ostentação Não vem com esse papinho que amanhã vai ter saca Eu vou encher a cara, eu vou encher a cara Gosto de beber sem ter hora pra parar, cair e levantar, cair e levantar Não vem com esse papinho escutir minha condição Eu tomo todas, tô com o Red Bull na mão Eu vou beber até cair no chão, se fosse pra voar tava com o Red Bull na mão E é bom demais esse swing Simbora DJ, tio, piranhão, neguinha É... 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 É...